Fala sim Você não fala assim, Júlia Fala sim, aja cu Como diz minha mãe Começa não Sai daí que você tá fazendo peso em cima desse trem Você falou que você ia me ouvir Rapaziada, eu vou começar a ouvir a Júlia também É porque quando o Nuno me escuta Eu vou ouvir dar errado Exatamente Eu vou começar a ouvir a Júlia A partir de hoje Tá se iniciando mais um vídeo aí no canal Demorou meus parceiros Ainda vai subir esse pipão aqui com linha chilena e linha lisa Nem sei se vai aguentar Ainda vai quebrar a linha e vai lotado e ir embora Entendeu? Então é isso, acompanha o perreco Deixa muito like nesse vídeo, tá escurecendo já Aqui é um buraco gigante Pra quem acompanhou os vídeos aí tá ligado Com aquele buraco ali, é um buraco gigantesco Firmeza? É isso, segue meu Instagram Menina Arana Underline Vai lá acompanhar A gente tá fazendo sorteio dessa chilena roxa aqui Pra vocês de graça É só clicar no primeiro link da descrição que você já vai participar Comenta bastante lá que você vai participar Quem chegar lá o meu também eu vou chegar de volta Você vai participar pra ganhar uma roca de 3 mil jargon Segue o Instagram do pet também Dos moleque E marcha Vamos colocar E outra, quem pegar esse pipão aqui Se foi você que pegou Caiu nossa quebrada aí Você pegou o bagulho Grava um vídeo e me manda lá no meu Instagram Que tá na descrição também, certo? Me manda lá no meu Instagram Que eu vou seguir você de volta E ainda vou mandar um presente pra você Pra quem pegar, né? Tem que pegar de verdade Manda lá Ah, fui eu que peguei esse pipão aqui Com a rabiola roxa, laranja Toda embaralhada Que aí eu vou te mandar Que aí eu vou te mandar Mas a gente tem foto, ó Vai saber como que é a rabiola do pipão E a gente sabe A rabiola não é rabiola de... É, vambora Coisa de cedo Olha, rapaz Esse pipão aqui tem que pegar Eixi E o pipa tem que tá velho igual esse aqui Coisa aí de novo Ó Já era Vai, rapaziada Agora é cama Arruma, arruma o chinho aqui, hein Carabinhada Olha aí Olha aí Ali Acabar sem vocês Vai, pulou? Opa Ele não quer subir muito, não Acho que vai estar aí pra onde você tá vendo Isso O velho tá pro outro lado Rapaziada O vento nem tá pra onde você acaba levando O vento tá pra lá, família Não tá pra cá Ou tá pra cá e o bagulho tá do lado Vai, a rabiola vai engraxar lá no fio Vai, puxa Olha essa bicicleta aí Macha, meus parceiros Vamos tentar subir de novo Será que o vento tá pra cá mesmo? Acho que tá Rapaziada Rapaziada Esse pipa aqui tá azulado Ficou arrumar ele Por que será que esse pipa tá maluco assim? Olha o tamanho do rasgo O tamanho do rasgo que já tem no pipa Quando o pipa tá assim, rapaziada Tem que fazer o estirante aqui, ó Também Aí, o vento Segura aí, segura aí Vamos de novo, família Agora vai dar certo Faz um buraco aí do outro lado aí Não tá do outro lado, vento? Tá, porra! Porque você puxou Meu Deus, cara O cara fazendo um buraquinho O cara vai e puxa o pipa Do lado do rasgo o buraquinho Eu amo muito, caralho O cara vai rasgar o pipa Faz um do outro lado agora Que tava rasgado já Tô prendendo Tô prendendo Você fez? Sobe o pipa Pelo amor de Deus Sobe que eu quero ir embora Agora tá parecendo Tá flutuando Já é, Elvis Rapaziada Mano, tava cheio de buraco o pipa Não vai subir Sabe o que eu vou fazer? Pipa aqui, rapaziada Eu vou jogar ali dentro do buraco negro Ali, certo? Óbvio, olha isso Calma aí, rapaz Quem for o corajoso Vim entrar lá no buraco negro? Mano, se você é criança Não faz isso, tá, rapaziada? Que é perigoso Nem se for ninguém, tá doido? Tenta pescar aí Com tudo Rapaziada Vou jogar esse pipa aqui Dentro do buraco negro, certo? Se você tiver coragem Sei lá Se tiver uma linha de pesca aí Um bagulho de pescaria E quiser pescar ele Aí você pega Mas esse aqui, família O pipa me decepcionou Deixa eu tentar jogar ele aqui Aqui no buraco negro, certo? Aí, rapaz Pode jogar, família? Isso que sabe Joga ou não joga? Joga ele aqui Um, dois, três e vai Vai lá pro buraco, vai Quem quiser pegar, tá aqui Eu não aconselho pegar, né? Não Não sei mais se você quiser Agora a pipa O pipa tava todo rasgado Então eu vou jogar ele no buraco negro aí, certo? Cadê ele? Pra descansar em paz Agora não é de mais ninguém Será que alguém tem que olhar e entrar aí, viu? Sai daí da ponta, mano Cadê o pipa? Tá aqui dentro Cadê? A Júlia ia ficar brava Cadê o pipa? Tá aqui Tá aqui Aqui, ó Se ele dá pra pescar, vai Se ele dá pra pescar, vai Se ele dá pra pescar, vai Olha lá Ah, dá pra pescar facinho, rapaziada Olha lá A verdade pegou, ó Viu? Se ele quiser pegar ele Não vem aqui e pula lá não Vai ser o maior trampo pra você sair de novo Porque aqui Dá pra descer normal, ó É descida Dá pra descer normal, tá ligado? Se você pular ali Ele só vai cair no barro E marcha Mas, mano Vai dar um trampo pra você subir de volta Se pular aqui, rapaziada Você só vai se sujar de barro E vai descer Olha, quase que o João pegou Dá pra pegar, hein, rapaz Fica pescar de novo, João Vai Aí, agora pegou Pega não Ah, vai Quase Vai Vai Vai, mas tá muito escondido Jogar bem, nem dá rabinho, ó Tá muito escondido, tipo Ninguém vai achar Calma aí, tá deixando ele pegar o pipa aqui É, essa é a nossa missão O que é que eu tento? Opa, eu tô pegando O que é que eu tento? Tá meio útil Aí, agora foi Agora foi, rapaziada Ah, não Deixa eu tentar Rapaziada, vou tentar pegar aqui, vai Calma aí Peguei, família Rapaziada, não vou deixar dentro do buraco negro, certo? Vou tirar, vou deixar ele aqui fora Pra vocês Quem quiser me pegar, tá aqui Vou mais parar pra ficar comendo perigo E é isso, família Tamo junto, espero que vocês tenham gostado, certo? O pipa não deu certo o que nós queria fazer, ó Viu pra tá aqui Quem quiser me pegar, é dele Quem pegar esse pipa aqui também Viu esse vídeo Que aí vem aqui buscar Pega ele Tira uma foto E manda lá no meu Instagram Que eu vou seguir você de volta Fui mesmo? É isso, rapaziada Deu ruim Deu ruim O pipa rasgou Já era? Foi triste É isso, rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Vou ficando por aqui Menina, ela tá na casa O bagulho tá sério E é nóis Valeu, Bu É nóis